Olá, terceiro ano! Mais uma aula de Pró-Maria! Deram aquela espreguiçada, botaram a preguiça de vez pra bem longe. O material já está arrumado aí. Tomaram aquela água, top, top, top. Olha a costura aí agora, né? Tudo verificado, tudo certo, tudo nos conformes. Posso começar a aula? Pois é, mais uma aula de Pró-Maria pra vocês. Não esquecendo de nos seguir lá no canal da CEDUK, curte, comente e compartilhe os vídeos, né? No terceiro ano lá com Pró-Maria. E quem está assistindo aí no canal 10.2, certo? Olha a chama que ainda está em casa aí, porque agora é conhecimento. E essa aula de agora, gente, vamos todos nos divertir muito. E depois quero saber aí, né? De todo mundo praticando o que a gente vai aprender aqui hoje. Diz que Pró, que mistério! O que será que vamos aprender nessa aula de hoje? A Pró vai abrir aqui o slide e a gente vai começar. Os sons do corpo. Você sabia que o seu corpo possui vários sons? Pois é, não é só isso aqui não, ó. Existem vários sons, né? Que o nosso corpo aí emite. Nossa aula de número 60, nossa área de conhecimento interdisciplinar, Linguagens Pró-Maria, junto com esse terceiro ano fantástico, lindo e maravilhoso. Eu estou tipo essa menininha aí, só na malemolência do corpo. E vocês, né? Querem dançar assim, ó, para espantar toda a preguiça, ó, pra bem longe. Vocês gostam de dançar? A Pró gosta. Não é assim uma dançarina maravilhosa, não. Mas ela gosta bastante. E você, Pró-Maria, gosta de dançar? Tá? Vou perguntar só por perguntar, porque a Pró sabe que Pró-Maria ama dançar. E se for um sambinha... Isso! Ia falar que agora, se for um sambinha, se tiver duas latinhas batucando assim, ó, Pró-Maria já está lá toda animada, gente. Creiam. A Pró-Maria também gosta muito, né? Não é assim uma exímia dançaria ainda não, mas dá uma arranhadinha. E vocês dançam ou não dançam, né? Usam aí o corpo para fazer algum tipo de som, só para apenas, né, movimentar. Então, vamos para a nossa aula aqui. Bom, então, o nosso corpo emite vários sons. E não é só esses batuques que a gente pode fazer com a mão, ó. Com as pernas não, existem outros sons aí que o nosso corpo emite. E aí a gente vai falar aqui sobre eles, né? Bom, nesta aula, iremos conhecer diferentes maneiras de produção dos sons corporais, que podem aí proporcionar ideias musicais. Quem nunca cantou e, ó, que estralou os dedos ou que simplesmente foi lá na igreja, né, ó, e foi, ó, batendo palma. Quem nunca ou simplesmente estava aqui distraído, ó, que foi batendo na mão, na perna, e usou a mão para bater na cabeça, ó, na cadeira, desculpa, ou na mesa. E, ó, esse aqui do peito, ó, e tem uns meninos que conseguem fazer um negócio que estralam assim os dedos e é fantástico. Mas será que é só e somente só esses sons aí que o nosso corpo produz? Ou existem outros sons? Vamos aprender sobre eles aqui hoje. Inclusive, quero vídeos. Quero marcando lá, se é duque no Instagram, certo? Olha, só nos sons, só no batuque do corpo de vocês, certo? Tá. Muitos desses sons, gente, são emitidos naturalmente. Pois é, se a gente precisar, ó, fazer nada. Porque, ó, o trabalho dos nossos órgãos, né, faz o quê? Barulho. Mas podemos também produzir outros sons com o nosso corpo. Como assim, pró, o trabalho dos nossos órgãos? Quando a gente põe assim, né, a cabeça na barriga de alguém, às vezes, a gente ouve barulho, não ouve? Até a nossa barriga, a gente faz, ó, eita, foi a minha barriga. A gente escuta um barulho ali na barriga. A pró, né, que já não está assim tão menina. Quando ela vai, ó, se espreguiçar, às vezes, faz, crete. Não que a gente deixe a crocante, né? Então, mas assim, a gente ouve alguns barulhos nas nossas articulações. Então, a gente pega o dedinho e faz, ó, e estrala o dedo, a gente faz crete, crete, crete em cada um desses dedinhos. É um barulhinho, não é? Pois é. São o quê? Olha, sons emitidos por nosso corpo. Vocês já tinham parado para prestar atenção? E a pró está falando de alguns aqui, mas existem outros aí que eu tenho certeza que vocês conhecem, né? Os sons que ouvimos têm diferentes origens, né? Inclusive, pela nossa ação corporal. Assim, podemos utilizar o nosso corpo como recurso sonoro, musical e meio de comunicação. Ó, quando a gente está conversando, isso é o quê? O meio de comunicação. O nosso corpo é um recurso sonoro. Quando a gente está lá na igreja, né, que tem aquelas... Tem as músicas, né? E aí você vai acompanhando lá com a palma, né? Inclusive, tem aí alguns padres, pastores, que gostam, né? Que pedem lá para os fiéis baterem a palma. E aí isso tudo dá o quê? Um tom, né, muito mais animado para aquela música, para aquela canção. Bom, o corpo humano, né, não é de trabalhar em silêncio, né? Quando a gente está com fome, a barriga faz... E a gente escuta aí o barulho da nossa barriga. Bom, de alto a baixo, produz uma ampla variedade de sons, né? Muitos deles são as consequências aí, né? A consequência natural de uma engrenagem complexa. Nosso corpo é uma máquina, e uma máquina perfeita e complexa, né? Isso que envolve sólidos, líquidos e gases, né? E movimentos constantes. Então, se eu saísse aqui e fosse correndo, né? Até a porta ali do Maestro Miro, talvez eu nem sobrevivesse, porque eu não aguento correr. Mas se eu fosse correndo, eu ia chegar... Então, a minha respiração, ela fica o quê? Ofegante. Vocês iriam ouvir o barulho da minha respiração. Ó! Quando eu faço isso, são o quê? Gases entrando e saindo. Não é isso? Quando eu bebo uma água, por exemplo, eu posso só... Ó! Aí eu faço aquele barulho da água, ó! Descendo. Então, tudo isso aí são o quê? Barulhos. Quando a porta, a gente tá mastigando... Olha, a gente sabe do que mastigar com a boquinha fechada. E a gente tá ali mastigando, e ó! A gente escuta, né? Porque tá muito próximo aqui da gente. Mas a outra pessoa também escuta. Por isso que é feio, né? Não é nada educado em te comer com a boca aberta. Daí, se a gente produz muito som e não é legal. Então, vamos lá. Já sabemos aí de algumas coisas que fazem barulho aí no nosso corpo. Bom, e quando a gente solta aquele... Aquele arroto. E a flatulência, o nosso conhecido pum. Pois é. A roto. Soltam pum as princesas? Pois é. As princesas soltam pum. Todo mundo solta pum. Pois é. Ah, tem um livro que o nome é esse? Aí quero, pró. Quero ler. Tem um livro. O próprio Blenha tá dizendo aqui que tem um livro. O título do livro é As Princesas Soltam Pum. Quero ler, pró. Vamos trazer pra eles. Pois é. Tô fazendo assim, gente. Porque eu tô tentando ver pra Vânia pela Gretinha aqui do estúdio. Pois é. E aí as princesas, né? Todo mundo solta pum. E aí o pum faz barulho. E às vezes tem um cheirinho desagradável. Então, não é legal a gente fazer isso aí na frente das pessoas. E aí é normal o nosso corpo fazer isso, mas não é educado a gente fazer isso na frente das outras pessoas. Assim como o arroto. Na nossa cultura, o arroto, ele não é pra ser feito uma frente das outras pessoas. Geralmente a gente põe a mãozinha na boca aqui na frente, vai ao banheiro fazer esse tipo de coisa. Mas a gente sabe que eles fazem o quê? Barulho. E se esse arroto vir aí, né? Depois de uma Coca-Cola ou uma água com gás ou de um refrigerante... Uma tubaína! Tubaína magavigosa que a Progosta. Ele vem naquele volume bem alto. É isso? Então, assim, a gente sabe que não é educado, sabe que não é nobre, digamos assim. Mas tudo isso é o quê? Normal. Nosso corpo produz esses sons mesmo, né? Esses gases precisam sair. Então, isso é totalmente normal. Eu acho, Provânia, que é por isso que as princesas também fazem isso. Porque é o quê? Normal e esperado, como está dizendo aí no nosso material. Então, todo mundo faz isso. Da mesma forma que todo mundo vai ao banheiro. Não é isso? Bom, problemático, gente, seria não expelir esses gases. Problemático seria não arrotar e não soltar o pão. Porque imagine só. Não arrota e não solta o pão e fica tudo isso aí preso dentro do seu corpo. Teríamos um problema sério, não teríamos? Imagine só. Então, o melhor mesmo, né? Que a gente vá ao banheiro, mas que entenda que isso aí é normal e que todo mundo faz. E não tem problema nenhum em a gente aceitar. Esse fato aí é super normal. Outros barulhos, né? São resultado de mecanismos de defesa aí do nosso organismo. Quando detectam algum tipo de intruso ameaçador, o corpo reage, tentando expulsá-la. É, por exemplo, o caso do espirro, da tosse do soluço. Espirra. Sim! Não é isso? A tosse. E o soluço. Pois é, logicamente, o soluço ele emite um som. E soluço é uma coisa desconfortável. Dói, né? E às vezes demora um pouco para poder passar. Então, tudo isso aí também é o quê? Normal. Então, tudo isso aí, né? Que a Pró tá falando com vocês, são sons do nosso organismo. O arroto, o pum, o espirro, a tosse, o soluço. Tudo isso aí produz sons, né? Para o nosso organismo. O detalhe é que é o quê? Normal. Eu posso espirrar em cima de alguém. Não deveria antes, muito menos agora, com essa pandemia. A tosse. Devo levar a mão na boca, ó. Não. A gente tem que tá o quê? Utilizando máscaras. Não é isso? Então, tudo isso é normal. Mas, na nossa cultura, existem algumas regrinhas com relação à educação. Bom, ainda existem os sons que denunciam pela simples existência, né? Que existe algo de errado aí em curso. Roncar, por exemplo, não deveria acontecer. Significa um distúrbio do sono. Você sabia disso? Roncar não deveria acontecer. Quando a gente ronca é porque a gente tem um problema, o quê? Com o nosso sono. Às vezes a gente tá muito cansado e aí acaba roncando. Então, roncar não é normal. Mas, né? Não é... O nosso corpo foi feito para roncar, não. Tem um probleminha ali no sono que precisa ser tratado. Às vezes a pessoa tá com sobrepeso, tá um pouquinho gordinha. Tá muito cansado, tá trabalhando demais. Então, tem um probleminha ali. Se tá roncando é porque tem um problema. Bom, chiados no peito, né? Por sua vez, são como a ponta aí de um iceberg. Indicam que algo saiu do controle no sistema respiratório. Quem tem problema respiratório, tipo a pró, o que é que acontece? No período do inverno, né? Tá muito frio. E aí você... Às vezes o nariz acaba entupindo, né? Que a gente fala... Ah, o nariz tá entupido. E aí você, ó... O seu peito... Hum... Tá uma coisa zoadinha, né? Que são o quê, ó? Chiados no peito. E esse chiado no peito, obviamente, é porque tem alguma coisa, o quê? Algum problema no sistema respiratório. Qual é o sistema respiratório, ó? O responsável pela nossa respiração. Respiração. Na base, pode estar uma crise de asma ou de bronquite, por exemplo. Um resfriado. Então, tudo isso aí traz o quê? Esses chiados aí no nosso peito. Então, a gente já sabe também que não é uma coisa legal. O que precisa é o quê? Ir ao médico, precisa ser tratado. Bom, a percussão corporal, né? Que a gente falou aqui, a Pró, inclusive, fez essa divisão aí dos barulhos que o nosso corpo produz, né? Naturalmente. E o que a gente produz, o que a gente quer produzir. Esses barulhos que a gente produz aí, porque a gente quer, de fato, que alguém escute esse barulho. Bom, para a gente encerrar aqui esses naturais, será que a Pró esqueceu de algum? Será que você lembra de mais algum barulho aí, né? Que a gente pode ouvir do nosso corpo em funcionamento? Pois é. O que não é barulho do nosso corpo em funcionamento, né? São barulhos que a gente faz aí para essa percussão corporal. Que é a arte de produzir sons utilizando o quê? Nada mais, nada menos do que o nosso próprio corpo como um instrumento musical. Não é isso? Bom, e aí tem aquele pessoal, né? Que faz o tum, 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 com a boca, né? Que, obviamente, eu não tenho habilidade nenhuma para isso. Glórias a Deus, sou professora, porque musicalmente sou uma negação. Bom, é uma modalidade que une a atividade física, arte, dança e musicalidade ao mesmo tempo. Porque você precisa estar se movimentando e fazendo estes barulhos, né? Essa sonoplastia. E aí, para quem sabe, é fantástico. Tem pessoas que conseguem fazer isso com mais facilidade e outras que treinam e fazem isso muito bem. Existem vários vídeos aí no YouTube de pessoas que fazem, que têm essa habilidade. Bom, é importante destacar aqui que essa prática de utilizar o corpo como instrumento musical era utilizada aí nos antigos rituais dos índios e xamãs. Pois antes mesmo de desenvolver seus tambores e instrumentos musicais, eles já batucavam em seu corpo, produzindo ideias musicais. Lembra da nossa aula aí, da nossa última aula aí, falando sobre os indígenas, que a PRO disse para vocês, né? Desse barulho que eles fazem, principalmente o bater, né? Não tem como eu mostrar aqui para vocês, mas o bater do pé no chão, que vai sincronizando e que vai marcando o tempo ali, né? Lembra do vídeo que a PRO trouxe para vocês? Pois é, naquele vídeo deixa muito claro, né? Essa atividade aí, esse bater no pé, esse mostrar, né? Ó o som que o corpo pode fazer. E aí eles vão, ó, mostrando. E existem aí outros aparatos também que eles vão utilizando. Usam, né? A mão na coxa, usam bater, né? Na mão, existem aí várias apresentações indígenas, né? Que trazem aí essa musicalidade, né? Do corpo, essa utilização do corpo aí como instrumento musical. E é massa de se ver. E de se tentar também, porque quando eu estava preparando a aula, eu fui imaginando e tentando algumas coisas. Bom, assim, assobiar, isso lá, olha o que a gente já falou, o assobiar. Então a PRO também sabe bem pouco disso aí. O assobiar dela. É pouco. Eu sei um outro que é assim. Esse é mais alto, não é, Pravânia? Esse é bem mais alto. Tem esse, tem que conseguir fazer com os dedos assim, eu não consigo. Tem que conseguir fazer assim, eu também não consigo. E aí vai da habilidade de cada um. Vocês podem tentando até conseguir. Eu para conseguir assobiar, demorei muito tempo, né? Já consegui depois de adulta. Bom, e aí são os sons que o nosso corpo produz. Tem pessoas, índios, indígenas, desculpa, que conseguem, né, reproduzir o som soprano aqui entre as mãos. E aí emitem sons bem semelhantes a de pássaros. E aí você pode também, ó. Só com o estralado do dedo e, ó. O sapatear, né? O sapatear, que é você pisar aí, você dançar. O sapato é um sapato apropriado. E aí você vai emitindo sons aí, né? Com o seu pisar ali, naquele piso de madeira. O sapato também... Isso, tem o pessoal que assobi vai, ó, assobi vai com os dedos e vai fazendo. Então, existem várias possibilidades. A questão das palmas, né? Que a Pró citou aqui a questão da igreja. Eu tô tentando lembrar desde o início uma música de igreja que não estou conseguindo lembrar. É a questão do peito que a Pró fez. Lembra que a Pró fez fazendo assim pra vocês? A coxa, ó. Que você pode ir fazendo. Então, assim, eu não sei se na escola de vocês, né, antes da pandemia, possuía aí a música ou a música na escola. Mas na escola que a Pró Maria trabalhava, tinha. Era o professor Anderson. Era um professor muito bacana. E ele trabalhava muito essa questão do corpo com os alunos, tá? Mas se não tinha música na sua escola, não tem problema. A hora é agora. E aí, tudo isso aí desenvolve o quê? Uma sinfonia rítmica em movimento, né? E você? Já tinha observado isso? Já tinha observado que o seu corpo, ó, é responsável aí por vários sons? Pois é, é muito interessante e vale a pena aí vocês começarem a observar. Pois é, todos nós emitimos sons com as mãos. A maioria do tempo, né? Então, ó, a gente tá aqui, às vezes a gente não percebe, mas a nossa mão, ela tá o quê? Emitindo som. Seja tocando uma na outra, seja pra acompanhar uma música, ou seja, simplesmente porque a gente tá, ó, mexendo e gesticulando. E aí, bate, ó, eu falei, eu disse, ó, bate na perna. Quando a mamãe, quando o responsável tá bem zangado, e aí, eu lhe disse o quê? E aí, bate na mão pra mostrar, bate na mesa. E é a nossa mão produzindo o quê? Sons, né? Ó, ah, isso vai ser assim, rapidinho. Ó, estalar de dedos. Aplaudindo ou batendo em algum objeto, como a própria fez aqui pra vocês. Então, aí, o nosso corpo, né? Essa questão da sonoplastia, ela é fantástica. E esse fofito, batendo palminha aí, né? O rei de Aladio. Bom, algumas pessoas, né? Tem até mania de bater em mesas, né? Que criar diferentes ritmos. Essa forma natural de criar ritmos pode ser vista, né? Por uma nova perspectiva, né? De fazer música. E aí, já fizeram música batucando aí em alguma coisa só? Ou tentando acompanhar, distraídos, só lá na mesa, ó. Batendo em alguma coisa. Mas, quando a gente vai fazer isso, a gente precisa também o quê? Respeitar o espaço do outro. Será que na hora que a minha professora, que o meu professor, ele tá ali no quadro, explicando um assunto, falando aqui, né? De algum conteúdo. É a hora de eu tá batendo na minha cadeira? Da minha carteira? Obviamente que não. Bom, se o meu professor tá tirando dúvida dos meus colegas, será que é o momento de eu tá cantando e estralando os dedos? Não, porque a gente sabe que o barulho incomoda algumas pessoas. Existem momentos aí que são direcionados pra cada uma das coisas. Então, a gente também precisa respeitar os momentos aí de fazer o quê? Esses barulhos. Pode fazer no intervalo, se o professor de classe aí de vocês permitir. Em casa, se você não for atrapalhar ninguém, se não for incomodar. Tá bom? Bom, a música, né? Ela desenvolve aí a mente humana, promovendo o equilíbrio, proporcionando um estado agradável de bem-estar. Facilitando o quê? A concentração e o desenvolvimento do raciocínio. Em especial, em questões reflexivas voltadas para o pensamento. Então, o que a pró quer dizer aqui? Quer dizer que tudo isso aqui, ó, esse som que a pró tá fazendo com vocês, tudo isso aqui faz com que vocês desenvolvam o quê? Olha, o equilíbrio, se sintam aí, né? Em um ambiente agradável, sintam esse bem-estar. E que tudo isso facilita o quê? A concentração, né? E isso também, a música, é responsável também pelo quê? Pelo desenvolvimento do raciocínio. O que é esse desenvolvimento do raciocínio? O desenvolvimento do pensar. E aí, em especial, questões reflexivas voltadas para o nosso pensar mesmo. Bom, assim, ó que trocinho, Ao criar ritmos com as mãos, estamos fazendo música, não estamos? Não é isso? Pela estrada fora, eu vou bem sozinha. Ó só o que a pró tá fazendo. Então, a gente tá fazendo o quê? Música. E essa música, ela vai, ó, penetrando diretamente nosso sistema nervoso, que é os nossos neurônios, é o nosso cérebro, que ordena de maneira rápida e imediata a divisão do tempo e do espaço. Além de inspirar o gosto aí pelas virtudes. Então, vamos voltar aí, né? A questão das igrejas. A gente tá lá, acontece quase sempre comigo. Tá lá todo mundo, né? Como o Zaqueu, eu quero subir, vai, o mais alto. E aí, eu tô batendo aqui palma. E aí, de repente, eu perco a atenção e vou olhar a vida do outro e me perco nas palmas. Aí, a gente faz, a gente para e começa a ouvir para conseguir o quê? Acompanhar essa divisão do tempo ali, ó. A gente sabe que tem que, ó, que é assim, não, ó. São coisas o quê? Diferentes. Acho que aí já podem me contratar até como percussionista aí, viu, Pravani? Já podem me contratar se quiser. Vamos assistir aqui, né, a um vídeo de uns rapazes que vai ensinar algumas coisas aí. Inclusive, essa aqui da boca, pra mim, não dá, né? Mas vocês podem tentar aí. Vamos ouvir, né? O que é aquele fim pra dizer pra vocês. Oi, pessoal. Aqui é o João Santana. Nesse vídeo, vou mostrar pra vocês alguns sons entre os milhares de sons que é possível fazer com o próprio corpo. Aqui é o João Santana. Aqui é o João Santana. Aqui é o João Santana. Deixa eu voltar aqui pra vocês perceberem a quantidade de sons e várias músicas aí, né? Que são familiares aos nossos ouvidos e que ele faz isso, assim, de uma forma fantástica. A prova é passar aqui para o próximo vídeo. Oi, pessoal. Que as pessoas já vão estar utilizando aí o corpo de uma forma geral, os pés, né? Não só o rosto, o sopro, né? A boca, o sopro e as mãos. Vamos lá. Vamos lá. 1, 2, 3, 4! Aplausos 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 Aplausos